E passando por aqui pelo corredor, encontrei a tuba, cabos de comando. Aguinaldo, como é que está o mercado mecânico? Como é que está a tuba no segmento? Nós estamos com uma linha de produto com 2.500 e 100% nacional, com a fabricação de componentes próprios da tuba, cabos de comando. E este ano a gente vem forte com os lançamentos e também com a preocupação da qualidade, do custo e prazo de entrega. Vamos ver aqui a novidade neste cabo do Peugeot. Este cabo da Peugeot, depois de dois anos de pesquisa no mercado, através de consultoria, análise, nós chegamos à conclusão que nós precisávamos colocar uma regulagem fina. Por que? Porque é para eliminar as folgas do sistema, que tem do desgaste durante a vida útil do veículo. Então essa regulagem fina, ela permite que você tenha uma utilização maior do produto. É a tuba, cabos de comando, aqui na Automec 2019. Tchau! 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 Tchau!